Gente, boa noite, boa noite, bem-vindos! Nós estamos na nossa quinta live de Tira Dúvidas do minicurso Missão Educar. Coisa boa. Nossa, olha, eu vou falar pra vocês, eu tenho sentido uma energia muito boa nessas lives, tenho gostado muito do caminho que a conversa tem tido, né? Assim, tenho gostado muito, tô achando que a gente tá com um grupo muito legal agora, conciso e assim, muito interessado, com muita vontade de aprender, eu tô muito feliz, viu? Muito feliz mesmo, grata pela participação de todos. Bom, então a aula 3 já foi liberada hoje, né? Eu tô querendo que vocês escrevam aí pra mim. Quem assistiu a aula 1, coloca 1, quem assistiu a aula 2, coloca 2, quem assistiu a aula 3, coloca 3, quem assistiu as 2, bota 1, 2, quem assistiu as 3, 1, 2, 3, pra eu ter uma ideia aí como é que tá, né? O quanto que vocês estão atualizados em relação ao minicurso Missão Educar. E é claro que mesmo que você já tenha feito o minicurso na outra vez, ou já seja meu aluno e esteja aqui, continue, porque as lives de Tira Dúvidas acabam sendo outras aulas, né? E uma coisa que eu tenho achado muito legal nesses dias aí, né, é que tem surgido muitos assuntos ligados à história da educação, que é um assunto que eu gosto muito de falar, né? E tem sido muito importante pra mim essa oportunidade. Hoje, não sei se vocês viram que eu fiz um post, enquanto vocês vão colocando, eu não sei se vocês viram o post que eu coloquei hoje, né? Que hoje seria, né, o aniversário de Santo Agostinho, dia 13 de novembro. Então, eu fiz um post lá com uma citação, né, que tá no livro do De Magistro, que é o primeiro livro que nós vamos estudar no Clube de Leitura da Educaetos. Muito legal, assim. E aí, eu tô relendo o livro e tem sido, né, pra poder ensinar e tem sido um grande mergulho. Beleza, tem uma galera que viu a primeira e tal. Então, vocês fiquem ligados aí que é só até domingo que as aulas ficam liberadas, tá bom? Pra vocês não perderem aí esse conteúdo, depois sai do ar, tá bom? Vamos dar uma olhadinha no caderno, então, da aula 3, como a gente costuma fazer? Pra que a gente veja aí o que foi pedido, né, pra vocês estarem mais antenados. Então, como vocês já sabem, né, todo final de aula, lá no minicurso, vocês recebem no Telegram, por e-mail, no WhatsApp, o caderno de exercícios. Esse é o terceiro e último caderno de exercícios. E pra que ele serve? Ele serve pra você consolidar as suas aprendizagens, pra você ter certeza que você entendeu os principais conceitos, né, que você entendeu aquilo que foi falado, pra você relembrar tudo aquilo que foi falado, né, e pra você também verificar as suas próprias dúvidas e poder trazer aqui pra esse momento ao vivo comigo, né, que eu estou aqui justamente pra tirar as dúvidas de vocês, ok? Então, nesse terceiro caderno, né, a gente vai pontuar muito as duas últimas fronteiras, porque foi o tema do terceiro vídeo, né, eu desenvolvi, né, o método 4FE, que são as quatro fronteiras do engajamento. Amor, você pode pegar um pouco de água pra mim, por favor? E nós falamos das duas primeiras, o norte e o ponto de partida na aula anterior, e agora nós estamos falando sobre a trajetória e o pé na estrada com GPS, né, e também já mencionei pra vocês que o curso de aprendizagem ativa na prática, ele é todo organizado, estruturado, em função das quatro fronteiras, tá? Eu disponibilizei pra vocês também verem o programa de marcos do curso, e saber como é que funciona. Então, a primeira pergunta eu peço pra que vocês expliquem, né, como elas podem e devem ser aplicadas, e depois eu falo de uma história, né, que eu trouxe ao longo do vídeo, né, e que traz um grande ensinamento, a importância do olhar, tá? Então, eu pergunto aí, descreva como você busca em suas aulas olhar os seus alunos, é uma coisa muito importante de você tomar consciência disso, tá? Não fale o ideal que você gostaria de fazer, porque eu nem vou olhar isso, tá bem? Ninguém precisa olhar esse seu caderno, então seja muito honesto. Demonstre, escreva aí como realmente acontece, tá bem? Pra que você possa empreender a sua própria mudança, a sua autotransformação, você precisa ter essa coragem de se ver verdadeiramente, tá bom? A terceira pergunta é a segunda, professora Janaína, o que nós professores precisamos ser, tá? E aí vocês precisam completar aí. Depois, eu, né, a gente faz um resumo aí, né, agora que você conhece o método 4 FE, tem as ferramentas, né? Então, a gente pede aí que vocês falem dos conceitos principais, o que você aprendeu e gostou, o que você precisa estudar mais. Na verdade, essa é a última página, tá? Essa que é a segunda página. Então, o que compõe a trajetória efetivamente? Edith Stein diz que ensinamos pelas palavras, pelas ações pedagógicas e pelo exemplo. Você concorda com os professores ensinam pelo exemplo? Quais ensinamentos você tem deixado para os seus alunos a partir do seu exemplo, tá bem? Nessa primeira, eu sempre gosto de botar um explique o porquê, tá? Deveria ter entrado aí. Então, não responda só sim ou não. Explique porquê isso daí. Depois aí eu coloco esse quadro, né? Esse resumão aí que você pode fazer em relação a todo o mini curso. Beleza, gente? Ficou claro pra vocês? Vocês têm alguma dúvida em relação ao terceiro caderno de exercícios ou não? Tá de boa. Estou vendo que estão chegando algumas perguntas aqui. Vou começar a responder as perguntas. E à medida que elas forem aparecendo, eu vou vendo em qual assunto eu preciso entrar, tá bom? Vamos lá. Jana, você pode falar um pouco mais sobre planejamento reverso? Claro. O planejamento reverso, ele é uma metodologia desenvolvida por alguns americanos, bigs e outros, né? Eu conheci a primeira vez essa Backward Design na Inglês, justamente quando eu me envolvi num projeto ligado à Universidade de Stanford e com os professores de Stanford. E também me aprofundei muito quando eu fui lá como Visiting Scholar. E quando eu fui aplicar, isso já faz uns quatro anos, quando eu comecei a aplicar, eu tive algumas dificuldades em seguir o roteiro trazido pelos criadores dessa metodologia, né? E na época a gente não tinha o livro em português, a gente tinha o livro só em inglês, né? Então eu tenho esse livro em inglês e tanto o workbook quanto o livro mesmo teórico. E daí eu comecei a aplicar em prática e esbarrei em algumas dificuldades. E a forma também como os treinadores trouxeram pra gente tornou tudo mais didático, mas ainda assim pra mim não se encaixou redondamente. Então eu paralelamente fui desenvolvendo algumas estratégias pra aplicar aquilo dali, tá? E que originou, no final das contas, a coisa ficou tão interessante, né? Que isso fez originar um dos cursos que eu tenho, né? Que é o Plano de Aula Inovadora. Bem, e aí, a base... Então ainda que eu tenha mudado alguns dos instrumentos e adaptado pra minha realidade, e que hoje, né, eu já tenho... Eu não sei nem dizer quantos alunos, mas acho que mais de 400 alunos a gente já tem lá no Plano de Aula Inovadora que estão dando... Que estão dizendo pra gente que tá dando muito resultado essa metodologia, né? Mas a despeito de alguns instrumentos eu ter reformulado, reestruturado, né? Recriado. A ideia, ela é similar. É a mesma, na verdade, tá? Então não é uma criação minha. A narrativa do Backward Design, do Planejamento Reverso. O que que significa? A primeira etapa do Planejamento Reverso é você definir justamente os seus objetivos de aprendizagem, tá? Então onde você quer chegar. Aí o que eu trago de diferente é que eu sempre coloco que esses objetivos de aprendizagem, eles devem... Eles são, vamos dizer assim, eles estão mais próximos da pedagogia mesológica, né? Mas eles têm que ser redigidos à luz da sua pedagogia teleológica, ou seja, da sua pedagogia ontológica, ou seja, daquilo dos seus fins educacionais, isso é muito importante. Só assim terá uma verdadeira coerência. E aí depois que você define o Norte, diferentemente do que a gente costuma fazer, você precisa definir as avaliações, ou seja, as evidências de aprendizagem que vão lhe revelar, lhe confirmar que você chegou realmente, você alcançou aqueles objetivos de aprendizagem que você queria alcançar. Então, por isso, né, que se chama reverso. Você define lá o ponto final, que você vê, né? A Consuelo Bouchon falava isso há muitos anos atrás, né? Você define o final e aí você vai fazendo o caminho reverso até o momento atual que você tá. Então primeiro você define onde você quer chegar, a primeira intenção, mas é a última execução. E depois você define como é que você vai avaliar se você chegou lá e só depois você desenha a sua aula. Todas as ações pedagógicas, os recursos, materiais, tecnologia, gestão da sala de aula, essas coisas que você vai precisar pra alcançar os seus objetivos, tá? Então basicamente essa é a narrativa do planejamento reverso. Só que na hora de você colocar isso em prática, isso é contra-intuitivo no sentido da... Não é contra-intuitivo, na verdade isso é o mais natural de se fazer. Deveria se fazer assim sempre, né? Mas a forma como a gente tá acostumado a fazer, a gente acaba dando uns vacilos, sabe? Porque o que que acontece? A gente define, né? Onde o nosso objetivo de aprendizagem. A gente vai lá e rediz. Nós verificamos ontem, né? Revisamos aqui na nossa live como é que se rediz o objetivo de aprendizagem. Aí a gente já quer logo desenhar a aula, entendeu? E aí a gente pula a avaliação. Ah não, depois eu vejo a avaliação, eu vou lá, passo uma prova, uma atividade, alguma coisa. A gente diminui a importância da avaliação, né? E aí a coisa não pode funcionar dessa forma. Você realmente precisa pensar na avaliação antes de pensar na sua aula. Porque aquela avaliação, inclusive, aquela evidência de aprendizagem, ela vai se tornar, inclusive, uma atividade dentro da sua aula, dentro da narrativa da sua aula. Então você não pode ter desenhado a sua aula e depois você vai encaixar ali a sua evidência de aprendizagem. Não pode ser assim, tá? E aí eu fui desenvolvendo alguns instrumentos também para facilitar esse processo, né? Para que você possa catalogar aqueles conteúdos que geralmente geram mais dúvidas e tal. E você preparar, no momento de preparar a sua aula, você fazer isso de uma forma mais consciente. E também, na verdade, muitas vezes a gente nem rediz os objetivos de aprendizagem. A gente já sabe mais ou menos ali o conteúdo que a gente tem que dar. A gente pensa em conteúdo. Aí pensa, por exemplo, né? Aquela coisa clássica. Vou ensinar capitalismo, tá? Vou ensinar fordismo. Na geografia é muito isso. Vou ensinar fordismo. Aí o cara... Aí ele sabe ali que ele tem que ensinar fordismo, ele só está pensando nisso. Não é o nível de entendimento que aqueles alunos têm que ter em relação ao fordismo. Mas ok. Aí ele já começa a decidir o que ele vai fazer. Ah, claro que ele vai passar tempos modernos, né? Do Charlie Chaplin. Tem aquelas coisas clichês que toda aula... Não sei se clichê, mas é porque são bons mesmo, né? Aqueles recursos que a gente já tem para dar aquele conteúdo que todo professor de geografia utiliza em toda aula, no Brasil todo. Toda aula dessa temática, né? E aí a gente já vai pensando em toda aula já. Pelo tema a gente já decide tudo. Ah, então vou passar aquele filme. Nossa, aí vai dar para fazer uma atividade ligada. Então a gente pula as etapas e aí a coisa não fica realmente redonda, sabe gente? A coisa fica um pouco camuflada. É a mesma coisa que acontece muito também. A gente entra lá no mestrado, numa pós-graduação, para fazer uma dissertação, um TCC, para achar um resultado que a gente já tem na nossa cabeça, esse resultado. Então, na verdade, a gente não pesquisa de verdade, né? A gente encaminha lá um negócio para chegar naquele resultado que a gente quer chegar. Isso fica muito evidente. Infelizmente, isso é uma prática constante, tá? Isso acontece muito no... Inclusive, quando se utiliza estatística, números, tá? Há uma camuflagem, uma forma de catalogar ou de adquirir os números que é para levar no resultado que se quer. Infelizmente, essa é uma tendência, tá? Então, o planejamento reverso, ele nos auxilia a gente não correr o risco de cair, a gente andar ao contrário do que se deve andar, tá? E ele fica, então, na etapa da trajetória. Você já sabe onde você quer chegar, você já tem o seu norte, você já sabe o seu ponto de partida. Agora, você vai desenhar a trajetória para caminhar do ponto de partida até o norte, né? E, nesse caso, o plano de aula, ele ficaria mais ou menos ali, o planejamento da aula. Mas, a verdade é que, no seu planejamento de aula, você vai descobrir muitas coisas do ponto de partida depois que as aulas começarem. Então, você vai voltar um pouquinho para o ponto de partida também durante as suas aulas, tá? Você é uma pessoa linda, uma excelente professora, muito grata. Que bom, eu fico feliz que você gosta da minha forma de ensinar. Deixa eu dar uma olhada aqui no texto, vocês têm que botar mais na interrogação, mas eu vi que passou umas perguntas aqui. Sou aluna desse curso, plano de aula inovadora. É maravilhoso, que bom. Estou fazendo o curso, é muito bom. Janaína, de que maneira olhar se os alunos não abrem a câmera? Ah, bom, você está falando agora das aulas remotas, né? O que acontece, gente? Agora o negócio já começou, né? Então, vai ficar mais complicado de você chegar agora e, de repente, estabelecer que isso é uma regra da sua sala de aula, tá? Você chegar agora e falar assim, olha, para participar da minha aula o vídeo tem que estar ligado, sendo que você já está há meses, né? Trabalhando com eles com a possibilidade de que eles não liguem o vídeo. Então, realmente, nesse momento vai ficar complicado de você fazer isso, tá? Ora, o que acontece? Eu, né, durante a pandemia eu estive como coordenadora pedagógica, mas quem me acompanha aqui sabe que eu tomei a decisão de sair, né? Depois que as coisas estavam rodando, funcionando bem na escola que eu trabalhava eu optei por focar mais na educação dos meus filhos e na Educaetos eu tive condição de fazer isso, né? E fiz toda a transição calma, tranquila, lá com a nova coordenadora e tudo mais. É uma equipe de professores que eu admiro muito tenho muito carinho, mas precisei realmente tomar essa decisão para a minha vida. Mas peguei grande parte da pandemia lá como coordenadora. E desde o princípio eu já estabeleci junto dos professores que o vídeo ligado seria uma obrigatoriedade, tá bem? E que o aluno que não deixasse o vídeo ligado ele precisaria justificar pelo aplicativo ou os pais marcarem a reunião comigo para eu entender qual que era o problema, tá bem? Então, quando a gente reparava que um aluno ficou dois dias sem ligar e não deu nenhuma notícia sem ligar o vídeo então eu marcava uma reunião com os pais mandava uma mensagem, né? E às vezes o pai não estava sabendo porque estava trabalhando fora quem estava em casa era a babá e a babá não estava fazendo essa conferência o filho também não falou com a mãe então era um trabalho muito que me exigia muito mas eu sabia que era fundamental que os professores vissem os alunos, tá? então ainda quando estava no intervalo no intervalo a gente deixava eles desligarem mas a gente criou lá uma metodologia que eu não sei ainda se está vigorando lá na instituição porque eu realmente não tenho mais contato agora mas naquele momento a gente a gente desenvolveu todos os coordenadores nós sentamos desenvolvemos uma metodologia de trabalho em grupo, tá? desculpa de trabalho individual então a gente fez uma estrutura lá em que eles teriam que ficar trabalhando sozinhos na mesa enquanto a aula estava acontecendo tinha professor assistente tudo mais não vou entrar em detalhes aqui mas aí nesse momento eles tinham que ficar com o vídeo aberto também ainda que eles não estivessem na interlocução com a professora mas sabendo o que poderia acontecer momentos, né? que passar alguém na casa ou a mãe precisar entrar ali alguém enfim então que nesses momentos que não expusessem a família de forma nenhuma nenhuma situação constrangedora que nesse momento eles eles desligassem o vídeo e depois religassem, tá? mas foi muito trabalhoso tudo isso agora manter o vídeo ligado ele não foi tão trabalhoso quanto o uso consciente do chat tá? mas deixa eu só finalizar essa questão do vídeo então isso foi uma regra estabelecida que deveria ser seguido com todo o acordo dos outros coordenadores também da direção da escola tá bem? mas assim agora você estabelecer isso sendo que isso não vinha acontecendo é complicado então vai tocando da melhor forma possível e se no ano que vem perdurar ensino remoto que está sujeito em alguns estados brasileiros Minas Gerais mesmo tem grandes chances tá gente de o ensino remoto permanecer pela própria forma como né isso tem sido visto aqui pelo governador pelo enfim posicionamentos também políticos então tem grande chance tá gente em algumas cidades brasileiras em alguns estados brasileiros de ter uma remota no ano que vem então nesse caso sugiro que vocês realmente conversem com a gestão da escola da universidade assim gente eu tô vendo muito eu tô vendo em universidades sabe são adultos eles não estão ligando o vídeo sabe pra mim é uma coisa tão simples estabelecer uma regra como essa entendeu pra adultos eu sei que eles tem a vida deles um monte de coisa mas cara você tá em sala de aula na minha sala de aula você tem que ligar você tem que ligar vídeo entendeu então assim é isso ponto final e é assim que vai funcionar na minha sala e no ensino superior a coisa mais tranquila ainda que você não precisa necessariamente que todos os professores estejam de acordo essa é a regra da sua sala ponto final entendeu a hora da educação básica isso realmente precisa tá em consonância com todos os professores se você não é a única professora né a pedagoga ali há outros professores também então precisa ter essa consonância e é importante e os pais também estão muito presentes então se um faz de um jeito o outro faz do outro isso é isso é é você dá uma grande brecha pra que os pais se revoltem criem problemas então a coisa é um pouquinho mais delicada tá bem mas assim é eu no ensino superior pós-graduação eu tenho uma conversa muito clara assim sabe é olha tem que ir na minha sala e câmera ligada em relação ao chat né em relação ao chat o chat né pra gente falar no english é aí já tem uma questão de de uma reincidência muito constante né isso é uma coisa que eu vivi muito e tu uso inapropriado tá uso de palavrões e tal uma das coisas que eu não consegui estabelecer nessa instituição que eu trabalhava como coordenadora era que não se utilizasse abreviações tá não gosto de abreviações vocês sabem tá gente vocês sabem que eu não gosto quem me acompanha que sabe quando eu dou palestra online qualquer coisa online eu já digo lá no chat não gosto que use vc tbm ninguém ngm eu não gosto desses negócios é língua portuguesa com vírgula pontuação uma buografia das palavras às vezes a gente sabe que o corretor né digita errado ainda mais tá no celular isso aí é tranquilo né mas assim isso é uma coisa que eu não consegui instituir mas como professora eu aplico tá é mas assim uso de palavrões um começar a brigar com o outro falar coisa aleatória durante a aula então você tem que parar modelar falar o que não pode e sempre que possível levar pra coordenação pedir o auxílio dos pais mas no ensino superior e na pós-graduação é papo mesmo é papo reto entendeu olha você não está agindo da forma apropriada não é pra se falar dessa forma e eu tô te dando uma oportunidade senão você vai perder o direito realmente de acompanhar a minha aula né é sim vai ter provavelmente ensino híbrido ah sim isso é possível também né quando liga a câmera fica lento mas aí você vai pedir pra eles tentarem né tenta aí e tal e é importante senão não vou conseguir e assim você vai conversando né se for criança você vai ligar pros pais é isso mesmo a internet não tá boa como é que tá mas a gente sabe que no ensino público existem aí umas outras dificuldades né em relação a falta de acesso mesmo mas aí muitas escolas públicas na verdade só estão enviando material né não estão conseguindo também dar a aula síncrona né seria um ambiente mínimo respeitoso dentro da sala de aula pra conseguirmos dar aula poderia dizer algumas regras que você indica sim eu tenho algumas regras listadas Cláudia lá no curso de aprendizagem ativa na prática mas eu vou citar duas aqui pra vocês tá são regras fixas mesmo então a primeira que eu gosto muito é ela é conjugada com outra né mas todo mundo é bom em alguma coisa essa é uma regra legal ela traz a ideia de que a gente sempre pode reconhecer que a outra pessoa ou o colega tem alguma coisa legal pra acrescentar todo mundo é bom em alguma coisa tá eu não sou bom em tudo todo mundo é bom em alguma coisa essa é uma regra que eu gosto muito uma outra que eu gosto muito é somos recursos um para os outros né então é a gente ter essa mentalidade na sala de aula da gente ser auxiliado da gente crescer junto da gente ser recurso mesmo pro outro mas eu tenho uma lista imensa de lindas regras inclusive as artes dela que você já pode imprimir e pregar na parede da sua sala lá dentro do curso de aprendizagem ativa na prática e eu diferencio o que é uma regra o que é uma rotina eu falo das regras gerais que vão valer pra todas as suas aulas e das regras específicas que você precisa ter quando você for realizar trabalho em grupo tá quando você for realizar o trabalho em grupo você precisa de algumas regras específicas que vão ser modeladas por meio dos construtores de habilidades o que são os construtores de habilidades são jogos desenvolvidos pela Universidade de Stanford que eu também dei uma organizada eu já coloco tudo lá como é que você todo o passo a passo pra você realizar esses jogos as instruções que você só precisa imprimir pra passar pros alunos os slides que você pode projetar na sala de aula na hora tá tudo lá bem mastigado e aí quais são as regras que você vai ensinar regras pra realização trabalho em grupo a partir desses construtores de habilidades você vai ensinar essas regras preparando seus alunos pra que você comece a ter trabalho em grupo dentro da sua sala de aula tá então assim são muitas aulas só focando em regra e rotina na reunião pedagógica os próprios professores não ligam as câmeras eu tô falando pra vocês o problema da educação em grande parte está em nós mesmos gente é por isso que nós precisamos ter humildade pra saber mas o professor que é cômodo que ele já tem dentro dele essa síndrome de Gabriela eu nasci assim você assim vou crescer assim você sempre assim esse cara não quer mudança entendeu ele quer que o tempo passe ali aposentar e acabou ele não tá por vocação então assim nós que estamos aqui não é outro movimento a gente entende que a gente tem que ter coerência aí ele fica lá reclamando que os alunos não ligam a câmera mas não ligam a câmera dele entendeu então por que que quando você tinha uma reunião pedagógica dentro na escola você tinha que estar ali de corpo presente todo mundo te vendo e porque você tá em casa não pode o problema é que seu filho vai subir no seu colo uai todo mundo tá compreendendo isso que pode subir uma criança no colo e todo mundo tá entendendo isso gente eu não tô vendo quem está se sentindo incomodado quando numa reunião uma mãe tá lá dando reunião a criança aparece gritando pede colo chora eu não tô vendo ninguém se incomodar com isso tá todo mundo entendendo que isso pode acontecer então mas você tá querendo folga né você não tá querendo pentear o cabelo não tá querendo tirar o pijama não tá querendo esperar pra comer depois tá querendo comer na hora da reunião é isso no final das contas que tá acontecendo tá e esse ensino e esse ensino híbrido da educação infantil que você pode falar estou preocupada com essa modalidade pode falar um pouco obrigado olha o que eu sugiro para os professores da educação infantil é que vocês façam um caminho de vocês autêntico tá é assim e autônomo é e a edprof pode ajudar muito vocês nisso tá a escola de professores porque assim a educação infantil está muito instável a situação da educação infantil que será a educação infantil muitos pais realmente têm buscado outras alternativas porque né essa situação toda que a gente está vivendo então assim de verdade eu eu vou dizer pra vocês eu tenho eu tenho filhos pequenos né de três anos menos de três anos os dois são os dois né tem menos de três anos e eu não eu não botaria no ensino híbrido dependendo da quantidade de horas tá meus filhos hoje mesmo eles não estão frequentando nenhum tipo de aula online eu que estou estudando com o mais velho aqui que é o de três anos e meio é eu que estou estudando com ele tá eu falei menos de três anos assim não enterou quatro né mas ele tem três anos e meio então assim ele eu estou estudando aqui com ele fazendo já uma pré trabalhando a consciência fonológica e exercícios de matemática e tal não vou submeter ele a ficar na frente de um vídeo eles nem vêm televisão direito né então isso eu não quero fazer tá é mas é o seu trabalho é a sua profissão você precisa do dinheiro né você está contratada mas então é por isso que eu sugiro que você também procure um caminho diferente de dar aula particular de fazer um né uma vai procurando outras fontes aí porque as coisas estão muito instáveis para a educação infantil veja a possibilidade de lecionar no fundamental também essas coisas tem que ser dita gente se as pessoas não estão dizendo para vocês da educação infantil é porque estão com medo de dizer mas essas coisas tem que ser dita essa educação infantil ela está vivendo uma situação muito complexa tá e talvez muitos dos que estão aqui sejam professores da educação infantil já tenho passado por um processo de demissão ou de cancelamento do contrato então é preciso repensar essa caminhada e assim e vocês com vocês mesmos sentindo também né quantas horas aquelas crianças vão ficar nesse ensino híbrido é meia hora é uma hora são quatro horas são três horas você tem que ver também a estrutura que a escola vai oferecer porque se não olha primeiro que tem grande chance de você não concordar não se sentir bem com esse modelo ele tem que aplicá-lo né isso não fazer bem para você também hoje as pessoas têm preguiça de escrever é isso mesmo é uma situação muito complicada sim eu também não deixo usar caixa alta tá Gisa eu explico que caixa alta parece que está gritando tá o nome da aula ah eu não lembro exatamente qual é o módulo que falam das regras mas é o módulo de como de como aplicar trabalho em grupo mais ou menos assim o título Lorena preciso fazer o app abre mais vagas sim nós vamos abrir gente eu anunciei inclusive ai foi bom você ter falado disso Lorena eu anunciei no vídeo de hoje tá no vídeo de hoje da da aula 3 do mini curso missão educar que na segunda-feira então nós temos nós teremos a abertura das vagas então o que nós estamos fazendo é nós estamos fechando aqui os valores né esse curso é assim a gente porque ele virou um 3 em 1 tá ele virou um 3 em 1 você tem o app que é o curso de aprendizagem ativa na prática você tem o curso de dominando aulas remotas ou seja que são todas as estratégias de aula remota pra você apoiar né pra pra esse momento do do EAD e você tem as mentorias né então o que são as mentorias o curso de aprendizagem ativa na prática ele vem acompanhado com mentorias mensais com os alunos ao vivo e quando a pessoa entra no app quem entrar hoje no app já encontra lá encontrará lá todas as mentorias que a gente teve desde o início do curso tá elas estão lá então só isso é um curso inteiro né só isso custaria mais ou menos uns 7 a 8 mil reais tá só essas mentorias são mais de uma hora de mentoria e tem muitas mentorias já lá então só isso já custaria mais ou menos eu tô levando em consideração o preço que as pessoas me pagam para mentorias tá e eu tenho fila de espera e hoje eu tô negando assim o Moisés sempre recebe mensagem no celular de pessoas pedindo pra eu fazer mentoria e nesse momento eu não tenho tempo pra isso tá então ele é um 3 em 1 tá então e já há algum tempo a gente precisa subir o preço do curso tá a gente tá mantendo por conta da crise né por conta de ter tido muitas demissões então a gente tá resolvendo todas essas questões mas vai ser na segunda-feira no mês passado na derradeira vez que a gente abriu o curso as inscrições ficaram abertas só por 24 horas então você tem que acompanhar tudo no e-mail direitinho tá porque a gente abre vagas limitadas mesmo tá porque a gente precisa porque eu faço esse acompanhamento via mentoria tá bem então a gente também não pode ter as mentorias hiperlotadas como o acesso do curso é de dois anos alguns acessos vão vencendo e daí a gente vai podendo trazer pessoas novas é assim que a coisa vai funcionando tá então vai abrir na segunda-feira se terça-feira ainda vai estar aberta eu não sei e tem uma surpresa a surpresa já tá definida mas eu não vou contar hoje eu vou contar na nossa live de domingo à noite para os guerreiros que estiverem comigo domingo à noite aqui né na nossa última live de tira dúvidas eu vou contar essa surpresa pra vocês que vai acontecer na segunda-feira no período de inscrição tá mas vamos seguir aqui com a nossa tirando as dúvidas isso então tá assiste Lorena 3 hoje eu tenho uma dificuldade com alguns professores para fazer o plano de aula como devo fazer então eu dei uma introdução no início né sobre como fazer agora não vai dar pra aprofundar tanto mas eu sugiro o Backward Design tá e aí muita gente tem pedido o plano de aula inovadora então a gente tá vendo se a gente vai abrir o plano de aula inovadora pra pra quem se inscrever na aprendizagem ativa na prática tá a gente vai ver essa possibilidade também muita gente pede pra fazer os dois né na escola do meu filho nenhuma mãe renovou a matrícula pra educação infantil é isso que tá acontecendo gente é isso mesmo eu quero chamar a gente vai receber mais uma aluna aqui gente hoje eu quero chamar a Mariana ela tá aí ah que bom que pena que você tem que sair Lenildo será uma alegria ter você enquanto a Mariana responde se ela tá aí é deixa eu pegar mais uma pergunta que tá cheio de perguntas aqui como iniciar o diálogo com uma turma nova sou estudante ainda nossa isso é muito legal eu tenho inclusive esses dias aí a gente teve uma um grupo de desafio que assim eu fico no no canal do Telegram com vários alunos com vários professores e a gente tava estudando sobre aprendizagem mediada sobre como ser o mentor e lá uma das coisas que a gente treinou é como a gente se apresenta né pros pros alunos no primeiro dia de aula e eu falei o roteiro que eu utilizo é e aí inclusive esse 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 grupo de desafio né eu vou adiantar tá Moe eu vou adiantar esse grupo de desafio inclusive ele vai ficar também como presente tá pros primeiros inscritos eu vou adiantar isso pra vocês aqui eu ia explicar isso só no domingo mas esse grupo de desafio vai ficar de presente também pros primeiros inscritos de segunda-feira tá além da maior surpresa que eu vou falar só no domingo tá e aí lá tem esse roteirinho agora eu não tenho ele aqui agora nesse momento pra passar tá mas é bom assim em síntese é bom você começar falando de você e não só dos seus títulos ou do que vai ser a disciplina começa falando um pouco sobre você tá eu até gravei um áudio lá modelo assim é importante você criar essa conexão falar sobre um pouquinho sobre a sua história mas tudo muito breve alguma coisa autêntica sobre você tá isso é muito importante quem adquirir o curso de aprendizagem ativa estará dentro da escola de professores não 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 são duas coisas distintas tá vamos lá então na verdade tem muita gente na escola de professores grande parte da nossa fila de espera são pessoas que estão na escola de professores querendo entrar na aprendizagem ativa tá mas tava encerrado então agora eles vão poder entrar tá bom mas são coisas distintas deixa eu chamar então deixa eu só ver aqui Mariana rapidinho tá dois minutos tem tanta pergunta aqui ai que dó é ó foi cancelado meu contrato sou professora de educação infantil pois é é isso aí mesmo então é de prof também ela surgiu muito pra auxiliar nisso daí Jana como driblar o sono dos alunos nas aulas quando o nosso planejamento segundo 4FS tá tudo ok ai eu não sei Lorena será que tá tudo ok mesmo eu acho que a gente precisa entender o que que você tá chamando de todo ok tá é porque porque que as crianças estão sentindo sono durante a sua aula né tem que entender o que que você tá o que que você leciona como você tá abordando qual é o horário da aula né é pra assim um ou outro ter sono tudo bem mas no geral muita gente né ah da aula ai você tá falando ainda a primeira aula após o almoço é difícil pra todo mundo né realmente então você vai precisar aí ter um gancho os melhores pra que eles queiram pra que eles fiquem mais acordados mais despertos né agora você tá tendo isso tudo é online né que você falou realmente é mais complicado gente deixa eu chamar a Mariana aqui pra gente conversar a Mariana é o seguinte gente é até legal que eu quero saber as novidades da vida dela a Mariana eu já tive a oportunidade de conversar com ela ela é uma querida e ela vai ela estará aqui hoje pra conversar com a gente muito feliz e ela tem novidades pra contar né eu tô doida pra saber só sei que ela saiu ela foi pra Florianópolis né é isso né acho que é isso vamos ver ela vai contar pra gente tá conectando oi Mariana tudo bom querida tem você tudo bem você ficou loura eu fiquei mais ou menos que coisa boa te ver que bom que você tá aqui graça viu pela sua disponibilidade eu tô com saudade né que eu tô um pouco sumida um monte de coisa tá corrido né tá corrido né me conta antes calma aí antes fala pras pessoas que não te conhecem quem é você e depois já começa contando suas novidades que eu quero saber um pouquinho aqui pra mim mas vamos lá qualquer coisa você me avisa tá se trava muito bom então eu mas você ouviu minha pergunta sim pra eu falar um pouco né quem sou eu e a continuidade isso tá tá com atraso aqui mas vamos tentar então eu sou a Mariana eu sou do interior de São Paulo né de Araraquara sou formada em letras pedagogia trabalho com ensino bilingue e agora atualmente eu mudei pra Florianópolis então eu vou mudar totalmente o meu trabalho eu tava trabalhando ano fundamental anos iniciais com biletramento né com todo esse contexto bilingue como professora e agora eu vou assumir então uma função mais de especialista em educação no ensino médio pra implantar o ensino bilingue numa rede de escola particular aqui de Florianópolis então vai mudar um pouco um pouco não muito né meu trabalho eu tava comentando com o Moisés como o plano de aula inovadora me ajudou a pensar eu vou conseguir fazer isso por conta de aprendizagem ativa na prática mudou né toda a minha visão né do que é ser um professor inclusive em muitas escolas por onde eu passei em entrevistas né muitos gestores tem essa dúvida nossa mas como que eu vou fazer planejamento da aula né a gente tá um pouco perdido tal muitas coisas que eu aprendi eu falava nas entrevistas e impressionava muito os gestores nossa mas nossa mas isso é muito legal e eu sempre mencionei educar eu dei como referência em todos os lugares onde eu passei porque eu fiz muitas entrevistas né até eu chegar aqui então nossa aí tinha alguns que falavam assim como eu vou avaliar meu aluno agora que ele vai voltar eu falava mas tem um curso que tem umas rubricas não sei eu ia falar eu falava não é do Caetos vai porque tem existe uma pessoa que pensou nisso antes da pandemia vai te ajudar agora então o Caetos pra mim ela faz parte da minha vida todos os dias né e agora que eu vou mudar a questão a questão da estruturação global né porque antes a gente começa o curso da aprendizagem ativa na prática pensando assim nossa como que eu vou dar essa aula pra ficar interessante mas aí você muda a visão né o que é ser professor o que é estar lá ensinando e aí quando chega no plano de aula você vê nossa peraí a aula ela é só a ponta de uma coisa que vem muito antes eu preciso ter uma visão muito mais global uma coisa completa a outra assim pra mim um curso anda muito junto com o outro né eu terminei continuando sempre lá né inclusive eu vi que tem outras coisas muitas coisas novas inseridas que eu ainda preciso agora né porque você sempre vai atualizando então eu tava agora eu já tô 68 porque tem muita coisa nova lá então é isso mesmo eu tenho essa essa tendência né eu não paro de gravar aula nova é um curso dinâmico inclusive vai entrar agora no plano de aula inovadora também tá eu já tô com três aulas novas assim encaminhadas e vou colocar na próxima semana tá então você vai vir lá também vai virar 90% acho de 100 vai virar mas é ah mas que bom e eu acho que realmente assim pra essa sua função agora né como gestora assim você pensar numa implantação né você vai ter que pensar no plano de ensino como um todo então você realmente terá que chegar numa coisa muito maior antes de de repente definir ali como é que isso vai afetar no currículo em si de cada uma das disciplinas do ensino médio né porque eu não sei o quão bilíngue vai ser se vai ser um bilíngue de imersão se vai ser um bilíngue assim que algumas horas por dia do uso da língua é língua inglesa não sei se é língua inglesa é é se vai ser apenas algumas horas por dia então depende né se vai ser um bilíngue de imersão bilínguismo de imersão ou não né e também se for imersão se é uma imersão parcial ou se é uma imersão total né o que que seria isso uma imersão parcial é quando você tem por exemplo história geografia isso é parcial tá é história geografia língua portuguesa educação física vão acontecer em português né e as outras vão acontecer em inglês matemática ciências inglês vão ser dados em inglês né então aí você tem uma 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 imersão parcial se você tem no caso todas são dadas em inglês menos a língua portuguesa aí você tem realmente um bilinguismo de imersão total né então aí varia do que você vai o que você vai ter que fazer né mas você realmente tem que olhar todo o ensino médio primeiro né todo o ensino médio e depois você vai galgando para primeiro ano segundo ano terceiro ano disciplinas né e tendo essa referência do quanto o inglês vai entrar ali na rotina das crianças mas acho que vai vai dar vai dar para te ajudar bem e qualquer coisa também você entra em contato viu se eu puder contribuir eu vou querer contribuir tá você conseguiu me pegar hein Mariana foi foi devagar mas foi indo assim consegui pegar até o final tá e só me fala uma coisa quais quais eram as suas maiores dificuldades como professora na sala de aula então a dificuldade número um sempre foi a questão de uma indisciplina gerada por desinteresse assim né você via que você perdia um aluno depois o outro e aí a hora que você via tava aquela conversa e aí isso sempre me incomodou e aí era meio básico assim entre os professores que a da aula é assim mesmo né e eu ficava não não é possível que da aula é isso porque o que que a gente tá fazendo lá e eu me questionava muito a questão profissional como eu posso ser uma profissional com esse eu tô te ouvindo eu tô te ouvindo eu não parei de te ouvir não deixa eu ver se a gente tá te escutando aqui vamos ver pra mim dá uma parada vocês estão te escutando a Mariana gente deixa eu ver se o pessoal o que que o pessoal vai falar se estão te escutando bem acho que uns 30 segundos estão geladas você deve tá com a internet nova aí né é tá meio ruim mas ó agora vamos ver voltou então e aí eu ficava pensando assim mas por que né botar o aluno tá desinteressado faz parte mas não é isso a gente tem que ter uma maneira disso funcionar e aí eu comecei a procurar várias coisas fiz até um workshop de oratória porque eu falei acho que se eu fizer um negócio de oratória vai melhorar e citaram lá um storytelling e aí eu procurei achei um vídeo seu sobre isso né e aí um vídeo levou ao outro na época daquele workshop que agora é o patrafia né que não era quando eu fiz e aí eu fiz workshop já dali não sai mais eu fiz workshop vi um monte de instagram aí eu achei coisa do youtube fui aí falei ainda eu lembro que eu contei eu não vou mais fazer nenhum curso na época mas aí a noite assim na última aula e comecei a fazer e aí sabe foi só né já fui aplicando já fui fazendo e tal e aí eu comecei a perceber o quanto assim o primeiro ponto é refletir o que que eu tava fazendo em sala de aula não é só ensinar dois mais dois né é essa coisa mais humana tem seres humanos ali que eu tô formando eu preciso fazer isso muito bem feito né e o segundo ponto é o profissionalismo quanto isso pode ser feito de uma forma realmente profissional com técnicas com elementos pra isso ser bem feito porque tem muita coisa de achismo né muitas escolas que aí senta a equipe pedagógica com muito achismo vamos fazer assim que é legal eu vim em algum lugar que é assado mas ninguém tem uma base forte teórica pra seguir assim vamos fazer assim porque o resultado é esse ninguém pensa nisso e me incomodava essa coisa muito assim ainda mais em escola na rede particular poxa as pessoas estão pagando por um ensino que elas acham que é bom como a gente faz isso com certeza e aí quando eu fiz o aprendizado eu comecei a ter essas ferramentas eu falei ah então a gente vai fazer assim porque o resultado é esse e se o resultado tá errado o problema é esse então eu comecei a ver o quanto o seu curso era realmente uma escola de professores mesmo né que até agora você chegou nesse nome e eu falei realmente ensina a gente a ser professor porque a faculdade não ensina a faculdade é uma coisa acadêmica encelando algumas teorias mas ensinar a ser professor eu só aprendi pra educar études e assim aprendo sempre todo dia numa live num post às vezes uma imagem assim uma arte que é postada eu falo nossa olha que sacada aí eu já começo então realmente é um encontro assim que eu envio pra todo mundo já um monte de gente na escola que eu trabalhava estravou Mari agora agora acho que voltou vai muita gente na escola que você trabalhava tá fazendo tá fazendo e uma uma das gestoras uma professora que trabalhava comigo as meninas estão né buscando porque viram que dá resultado acabou que quando eu planejava alguma coisa elas viam que tinha algo de diferente e aí a única explicação é gente não é uma técnica de aprendizagem ativa né que é a tal da metodologia ativa não é isso muda como você vê o que você tá fazendo é muda sabe o que você espera dessa troca com o aluno aí você não precisa ficar buscando um milhão de técnicas você vai ter dentro de você né a excelência do conteúdo que você passa nossa é isso aí e aí a partir daí vão brotar mil coisas né então é isso fundamental assim pretendo levar isso também agora né tanto mais na gestão para os professores que vão estar lá principalmente nessa questão do bilingue que é tão né não tem diretrizes novas e também não pode ter artismo e tem que ter rubrica pra você conseguir mensurar esse progresso né muito muito sério então tudo isso vai me ajudar e vai ficar sempre comigo com certeza que bom querida nossa grata mais uma vez pela sua presença eu acho que vai ser um momento bom na sua vida Florianópolis é uma cidade muito legal eu acho que experienciar cargos de gestão também é uma oportunidade muito boa a gente cresce muito a gente desenvolve mais empatia também da gente ver o outro lado né e você vai trabalhar desenvolvendo um projeto então acho que isso vai te auxiliar muito vai te fazer crescer muito né mas não não fique tanto tempo também fora da sala de aula daqui a pouco acho umas aulinhas aí pra você dar mesmo que seja em uma outra instituição porque a gente a gente se abastece muito dando aula isso é muito importante mas eu olha muito grata por mais uma vez você poder vir aqui viu querida é muito bom mesmo sempre bom te ouvir e se Deus quiser repite né igual da outra vez a gente se Deus quiser vai conseguir se conhecer em breve né se ver ao vivo isso vai ser muito bom qualquer coisa chama tá bom tudo de bom pra você e pra sua família obrigada pra vocês aí também então beijo querida até mais muito sério que é com Deus ai gente a Mariana é uma aluna assim muito especial muito especial mesmo né vocês viram ela fez os dois cursos e ela fez mesmo assim né se dedicou e assistiu tudo então assim uma pessoa realmente que tá querendo sabe essa transformação e encontrou muitos resultados e e é isso assim não é não é uma receita de bolo né alguém falou acho que foi a Gorete né é uma coisa é uma transformação de dentro pra fora e essa que é a ideia né quando você percebe quando você vive essa transformação você é capaz de criar as coisas por si você não precisa que alguém te diga olha no início da aula você vai fazer isso agora você vai fazer isso agora isso agora isso e depois você distribui o papel X depois sabe a coisa assim fica mecânico demais a coisa não flui isso é é um reducionismo imenso da nossa capacidade da nossa inteligência das nossas capacidades né da nossa do nosso papel como professor alguém que que venha nos dizer olha é isso que você tem que fazer exatamente dessa forma uma pessoa que nem conhece a nossa turma que nem domina a área de conhecimento que a gente seleciona como a gente domina então a ideia é realmente essa vocês conseguirem uma caminhada autônoma uma caminhada autêntica né e fazer brotar as soluções que se tornarem necessárias ali na sua sala de aula tá bom esse negócio do quadro de perguntas gente fica na frente né mas isso aí pra mim não fica entendeu eu já tirei o quadro de perguntas mas ele fica congelado pra alguns instagrams isso aí não sei o que fazer às vezes se você sair e voltar mas pra mim não tava não a pergunta aparecendo na frente da Mariana não é aprendi estudando e na sala de aula e com você Genaína que legal que bom rubricas são rubricas rubricas são instrumentos de avaliação tá instrumento de avaliação é um instrumento utilizado pra você observar o desempenho do aluno é um instrumento de avaliação formativa tá que você utiliza pra avaliar o desempenho numa atividade pra você avaliar o desempenho é num de um a qualidade de um produto tá até pra você ter como referência inclusive pra avaliar pra dar uma nota da prova tá então varia muito né beleza gente aqui já vai dar o horário deixa eu ver deixa eu ver por aqui agora se tem pergunta educação é do céu não é da terra mesmo gente às vezes parece até que é de Marte pra alguns chegam aqui e falam que é essa doida Mariana muito ciente da formação do ser humano bem ela é muito comprometida muito mesmo um exemplo é não ter autonomia sobre ela é muito triste gente ninguém pode querer isso não e eu não prometo isso entendeu daí a pessoa vai olha estou te vendendo um curso de metodologias ativas vou te ensinar 5, 3, 10 não importa quantas metodologias ativas com detalhes e tal e aí você vai com passo a passo aí a galera vai entra lá e eu já fui também já caí nessa aí quando você vai aplicar na sala de aula cara a coisa não é tão linda quanto parece entendeu e aí você percebe que não adianta nada você escolher uma metodologia ativa pra querer ser legal pra querer ser divertido sabe pra querer ser interessante pra querer ser lúdico não é assim que se faz educação não é desse jeito que se faz educação gente entendeu então você precisa tomar a decisão dos meios dos métodos que você vai utilizar porque você acredita que aquilo é importante ou aquela estratégia será boa pra você alcançar o seu norte pra você chegar onde você pretende chegar vocês estão entendendo é assim que a decisão deve ser tomada né bom então é isso gente deixa eu me ver então gente olha agora pra gente fazer um resumão aqui né bom eu acho que vocês não fizeram tanta pergunta assim da aula 3 não não sei se todos aqui assistiram né mas na aula 3 a gente falou sobre as 3 atitudes mentoras né intencionalidade reciprocidade a transcendência e o significado nós temos esses posts aqui no instagram vocês podem também procurar e ler como é que está a descrição mas essa é uma ideia do Hilven Foyerstein né o israelita ele fala que é preciso ter essas 3 atitudes mentoras pra que você possa efetivamente dizer que está acontecendo né uma uma aprendizagem imediata ou seja que você está agindo como um mentor dentro da sala de aula você precisa garantir que você está realizando essas 3 atitudes mentoras tá ou seja tendo uma intenção que gera uma reciprocidade permitindo a transcendência que a gente comentou na nossa live de ontem né que é basicamente naquele nível do aplicar da taxonomia de Bloom que é você auxiliar os alunos a tirarem daquilo que você está ensinando regras gerais um sim né um uma sacada né pra que eles possam aplicar em outras situações e o significado que eles verem sentido naquilo que eles estão aprendendo né de modo que eles possam efetivamente se motivar tá bem a gente tem falado desde o início desse né desse caminho né motivação que gera engajamento que gera aprendizagem esse é o caminho e assim que precisa ser trabalhado então vamos fazer o seguinte na aula de amanhã a gente pode estudar tirar as dúvidas sobre o A3 mais 1 também tá bem beleza o que você acha de uma instituição que cobra três planos de aula semanal mensal e anual bem o que acontece o anual você vai fazer no início do ano apenas né e geralmente dependendo da instituição que cobra isso os gestores até fazem né então assim estabelecer dentro daquelas unidades que tem pra lecionar geralmente quem tem programa anual eu não sei se é o seu caso tá Diana mas geralmente quem tem o programa anual ele já tem uma estrutura de unidades bem organizada pra cada uma das disciplinas então geralmente até a coordenação faz isso e o trabalho do professor é mais dar uma preenchida ali de acordo com já tem até o modelo do ano anterior o professor vai preenchendo ali de acordo com os feriados os eventos porque já recebe o calendário tem que fazer aquele trabalho de encaixe geralmente é isso tá aí o mensal ele ele dá uma estrutura é pra que pra que o também é importante pro MEC o mensal ele é muito importante pro MEC caso baixa algum tipo de de regulação ele dá um panorama de tudo que você precisa inclusive pra se for necessário comprar material né se for necessário ah você vai chamar um profissional de alguma área pra ir lá se for ter que você vai fazer algum evento dentro da escola então você tem essa visão de longo prazo que dê tempo de você de médio prazo né que dê tempo de você organizar as coisas necessárias pra aquelas aulas ok só que em relação ao semanal o que acontece o semanal ele na verdade na prática ele deveria ser o que o mensal com as adaptações então a sua turma não caminhou tanto quanto né você imaginou que ela teria caminhado então você vai fazer as adaptações aquela atividade que eu daria na sexta-feira eu vou ter que dar na segunda né coisas desse tipo então você vai fazendo essas adaptações atualizando pra coordenação acompanhar tá então assim eu não acho necessariamente que isso seja necessário dessa forma agora muitas vezes a sua gestora o seu gestor ele precisa disso pra que ele tenha mais segurança no acompanhamento tá agora a gente também tem que ver que existe um outro lado que é complicado que é esse modelo de planejamento acaba engessando tanto engessando tanto que isso dificulta muito o professor fazer as correções de rota ir mais pelo feeling né perceber mais a turma dele e fazendo as adaptações necessárias mas isso acontece também porque os coordenadores acabam não tendo tanta confiança assim de que os professores farão as adaptações porque por uma necessidade pedagógica mesmo e não por uma negligência tá eu vou dizer pra vocês eu já entrei em sala de aula encontrei o professor comendo já entrei em sala de aula encontrei o professor falando no celular já entrei em sala de aula encontrei aluno pintando mandala e professor olhando na janela entendeu então tipo assim cara sinceramente e não era aula de artes tá o pai paga cara pra uma escola manda o filho pra escola na aula de língua portuguesa pintando mandala e quando eu fui perguntar eu amo mandalas amo pintar mandala mas quando eu fui perguntar o sentido pedagógico daquilo não tinha é claro que não tinha tava passando tempo vocês tão entendendo então existe os dois lados que eu consigo ver com muita clareza e pensar nos dois lados com muito carinho porque eu sou professora e coordenadora né então existe aí uma situação que não é tão simples assim sabe dizer pra você Diana se eu acho bom ou se eu acho ruim tá não sei se era esse o objetivo porque isso eu não posso dizer depende muito do contexto do programa da escola e tal mas de fato né congela muito mas por outro lado se não congelar hoje em dia existem muitos professores negligentes queridos então olha eu vou vou indo tá agora amanhã e domingo nós temos live e eu quero saber os guerreiros que estarão comigo aqui então lembra ó quem tá aqui já merece saber disso anota aí ó na segunda-feira abre o curso de aprendizagem ativa na prática as inscrições não sei ainda sobre o plano de aula inovadora porque a gente vai amanhã a gente tem uma reunião a gente vai definir tudo direitinho estamos definindo preços as coisas e tal quem os primeiros inscritos você já sabe que vão ganhar lá uma vaga para participar do desafio no telegram sobre aprendizagem mediada que são sete são nove dias quase comigo é e além disso a gente vai ter um outro uma outra surpresa mega especial para os primeiros que nunca teve nunca teve nenhuma das inscrições anteriores do aprendizagem ativa na prática nunca teve a hora que os alunos ficarem sabendo eles vão falar eu queria estar escrito agora só que logo depois eles vão pensar eles vão pensar o seguinte eu queria me inscrever agora mas eu sei que logo depois eles vão pensar não que bom que a minha transformação já começou antes valeu a pena mas assim é um presente sério é muito top porque é uma coisa nova que eu quero oferecer e daí eu vou oferecer para esse grupo desses primeiros alunos professores na verdade que se inscreverem obrigada gente pelos elogios aí tá então aí eu vou poder explicar tudo também nas lives de amanhã e domingo mas essa surpresa especificamente vai ser só para os corajosos os guerreiros que estarão comigo domingo à noite tá bem mas então já anotem aí na agenda segunda-feira começam as inscrições e a gente não sabe quantos dias duram né depende do preenchimento das vagas realmente tá bem gente então fiquem com Deus boa noite a gente se encontra amanhã assistam as aulas que vocês não assistiram ainda façam cadernos de exercícios e amanhã venham tirar dúvidas tá tudo de bom vamos juntos humanizar a educação tchau gente